O que tal é que tem sido a experiência da CETIL entrar neste barco que é a Volta? É sim, de alguma forma é uma nova dimensão para nós da Volta, para nós, porque eu desde miúdo sempre assisti à Volta e os colegas que nos acompanham responsáveis, a mesma coisa, a aposta da CETIL na Volta, foi uma aposta num desporto que entendemos de proximidade que vem de encontro também à nossa missão e à nossa ideia da marca no mercado e até agora tem sido extremamente positiva, não só a minha opinião, mas também de todos os concessionários que temos envolvido, temos tido esse feedback, com o seguinte, acho que é uma aposta ganha, o estar dentro da Volta, estar com pessoas, estar com ciclistas que tendo deixado de correr, continuam a vestir a camisola, nos introduzem neste mundo e que de facto nos fazem acreditar que em termos de desporto e em termos para patrocínio, principalmente a nossa marca, que também pretende ser uma marca de proximidade, estamos com os parceiros certos, não é realidade? Obrigado. E dentro da nossa dimensão também, não é assim? Mas é que é dos parceiros como a CETIL, isto tudo sobrevive, não pode ser só os grandes, são fundamentais, mas é o grupo de parceiros é que faz a comunicação crescer e dentro do que foi possível, ativámos todos os circuitos de comunicação para também divulgar a Volta. Tem sido muito positivo. Muito positivo. Obrigado. 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 Obrigado.